A tarde, Chuvosa em Braga trouxe pouca assertividade às manobras ofensivas de ambas as equipas, que não incomodaram os dois guarda-redes nos primeiros 45 minutos. A única oportunidade de relevo na etapa inicial pertenceu ao emblema bracarense, mas o desvio de Ludovico não encontrou a direção desejada. O intervalo trouxe um futebol mais pensado, com as equipas a conseguirem sair com mais facilidade para o ataque. Nos minutos iniciais, portistas e arsenalistas demonstraram que não estavam satisfeitos com o Nulo, mas foram os visitados a beneficiarem de mais oportunidades. Recém-entrado, Renato Neto foi o primeiro a ameaçar. Depois, Schurl e Ludovico tiveram nos pés a oportunidade de abrir o marcador, mas não mostraram eficácia nos duelos com Francisco Meixedo. Falhou o Braga, aproveitou o futebol do Porto, que abriu o marcador na primeira verdadeira chance de golo. Grande arrancada de Angel pelo lado direito, que apenas foi travado no interior da área adversária. Na marca de 11 metros, Fábio Silva voltou a não perdoar e colocou os azuis e brancos na frente aos 73 minutos. O golo deu confiança aos pupilos de Mário Silva, que aumentaram a vantagem aos 80 minutos. Excelente execução de Vítor Ferreira, que não deu hipótese a Leonardo. O futebol do Porto ainda podia ter ampliado a diferença por Juan Perea, mas foi o Sporting de Braga a fazer o último golo do jogo. Já para lá dos 90, Renato Neto colocou o resultado final em 2-1, através de um livre direto à entrada da grande área. Vitória azul e branca num dos terrenos mais complicados da fase final, que permite continuar na liderança partilhada da tabela. Vitória azul e branca num dos terrenos mais complicados da área. Vitória azul e branca num dos terrenos mais complicados da área. Obrigado.